sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha é muito bom estar com vocês novamente aqui no canal da casa casinha sejam todos bem-vindos gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da casa casinha muito obrigado a todos vocês que estão dando os seus comentários estão dando o seu joinha seu joinha e muito obrigado é sinal que vocês estão gostando dos meus vídeos muito obrigado a todos vocês hoje eu vou estar falando a samambaia chorona por que a samambaia chorona não está saindo folha muitas vezes tem uma samambaia chorona aí que tem muito tempo que ela está aí e ela não está saindo folha o que está acontecendo como funciona o rizoma da samambaia chorona por que a minha samambaia choronda não está saindo folha é o que eu vou responder para vocês hoje desde já estou mostrando aqui uma samambaia chorona eu plantei ela foi está desenvolvendo aqui né a pesar que ela está saindo aqui umas saindo uma duas três quatro cinco folha aqui sendo as seis folhas eu vou mostrar para vocês aqui né mais perto da câmera aí né como ela está se desenvolvendo aqui tá não pode chegar muito perto não mas daqui né então tá aqui o rizoma dela vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui então primeiro aqui eu vou falar com vocês aqui ó vou falar com vocês o dia de plantio né como mudar de vaso substrato rega né por que que ela não sai folha né e qual o dia melhor para você estar mudando ela aí plantando ela no seu vaso aí tá bom então vou começar falando para vocês aqui por que sua samambaia chorona não está saindo folha muitas vezes pode ser o dia que você plantou ela tá porque tem dia que você planta ela pode desenvolver mais tem dia que você planta ela vai desenvolver menos tá bom ela vai desenvolver menos então o dia que você planta em especial é muito importante o dia que você planta a sua samambaia aí aí carlos qual o melhor dia para estar plantando a minha samambaia chorona tá bom vamos pegar essa parte aqui qual o primeiro melhor dia para você estar plantando ela eu tenho duas luas aqui eu tenho a lua crescente e tem a lua cheia também boa para estar plantando mas tem uma diferença aqui na lua na lua na lua crescente que acontece você tem plantar com raiz tá se você plantar sem raiz ela não vai pegar ela vai morrer além você tem plantar com raiz também com folha tá bom você vai plantar com raiz e com folha e o que vai acontecer a sua samambaia as folhas dela vão ficar mais longa mas fica mais frágil tá vai ficar uma folha mais frágil vai quebrar a toa tá então tem essa vantagem aí que vai acontecer isso ela vai ficar tão larga assim vai crescer mais né vai ficar um espaço entre com isso aqui mesmo aqui ó eu vou mostrar vocês também se espaço daqui até aqui então esse espaço aqui né tá aqui até aqui fica mais longo a indica que você plantou ela na lua crescente que esse espaço aqui eu vou mostrar pra vocês aqui tá vendo aqui até aqui ó tá vendo aqui tem espaço muito longo então indicação que você plantou ela na lua crescente quando o espaço aqui tá mais curto indicação que você plantou na lua cheia ou em outras luas aí que tem a a minguante né minguante e nova tem aí as duas que você plantou aí então o dia que você plantar agora na lua cheia vai encher mais o vaso esse espaço aqui que eu falei pra vocês do caldo dela aqui ó vai ficar bem mais curto tá bem mais curto folhas mais largas vai encher mais aí tem essa vantagem agora outro dia melhor que eu notei aqui é o quarto dia da lua cheia também um bom dia pra você bom dia pra você tá mudando na sua mambaia também tá que ela vai desenvolver bem mais rápido aí na lua cheia ela não morre mas talvez demora um pouquinho pra tá saindo broto né mas tá aí pra não começar a sair também dispara tá bom então tá aí as duas luas pra vocês a lua né pra você tá plantando aí tá mudando ela de vaso aí tá mas duas luas então tá bom não tá você plantar isso aqui é pra você plantar tá isso aqui é pra você plantar agora vamos dizer assim caso mas tem dois meses três meses quatro meses a minha sua mambaia não tá saindo folha agora vou falar pra vocês vocês mudar é mudar o que é que ela não tá desenvolvendo então vamos mudar já falei o melhor de plantar agora o que você vai fazer quando sua mambaia não tá desenvolvendo vamos dizer que vamos esperar aí gente vamos esperar aí de uns dois meses a três meses quatro meses aí sua mambaia não saiu nenhuma folha tá não saiu nenhuma folha os quatro meses plantada aí que você plantou ela ela não tá saindo nenhuma folha o que que você pode fazer pra tá aí que você pode fazer pra tá melhorando isso que que você pode tá fazendo pra tá melhorando isso ajudar a sair mais folhas primeiro é bom você olhar o vaso que o vaso dela já não tá cheio demais tá gente os isomas já cresceu tudo tá muito cheio o vaso tá bom aí o que que você vai fazer que ela tiver no vaso cuia 21 cuia menor você vai pegar e transportar numa cuia maior tá você vai transportar ela numa cuia maior eu gosto aqui é uma cuia parece uma cuia 25 eu tenho essa daqui ó maior você vai plantar nessa uma cuia maior aí você vai que você vai fazer aqui você vai só mexer no vaso mexer no vaso como as raízes estão certinha segurando todo substrato você não tira substrato em não tinha substrato é só você tirar né tirar substrato é só você não precisa tirar o substrato não tira substrato o jeito que tá aquela forminha com as raízes todas você só vai pegar aqui ó vai colocar né agora isso aqui é a serrapilheira né a serrapilheira ou outro tipo de substrato aí ou até essa mambaio que você tiver de melhor aí você vai só contornar do lado de fora tá você vai só contornar ali preenchendo aquele espaço que ficou porque o vaso já é grande né aí você vai contornar aquele espaço ali tá bom contornou o espaço ao redor ali se for no vaso maior contornou o espaço ali aqui ó e volta ela o lugar de novo lugar adequado que ela tava aí só não vai nem sentir tá não vai nem sentir você vai mudar para outro lugar ela nem vai sentir então que você deve fazer quando for mudar de lugar aí você vai escolher a lua crescente eu achei o quarto dia do achei para você tá fazendo isso aí tá bom então você tá fazendo isso tirou colocou lá tá para ela tá desenvolvendo aí cuidado não conseguir tirar que tem algum talvez pode ter alguma folha saindo o risoma tá crescendo aí muitas vezes a gente é meio impaciente né pode ter alguns anos saindo uma folha saindo e a gente não espera aí pode tá quebrando ela então tirar com muito cuidado para você fazer isso aí tiver uns quatro meses aí você quer que ela desenvolva aí aí você se você muda que você não plantou nenhum desses três dias aí que eu tô falando vocês aí você só fazer isso para ela tá desenvolvendo aí lembrando aí faça com cuidado faça isso com um vaso só tá bom aí depois você vai pegando experiência você vai ver no que acontece aí que você vai fazer pode fazer com as demais tá bom aí você vai usar substrato deixa eu tá arriscadinho aqui um dia que eu tô fazendo aqui né para não esquecer né e aí você tá mudando ela tá agora agora eu vou mostrar para vocês eu não tenho risome salamba chorona aqui mas eu tenho um risome aqui da samambaia amazonas né samamba amazonas vou mostrar vocês aqui como é que funciona com risoma da samamba chorona também ser risome é o seguinte com esse risome aqui ó que tem uma folha aqui outra aqui outra aqui e aqui já uma muda que sai de lado outra foi aqui 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 tá então o risoma ele vai fazer o seguinte como essa uma barra chorona ela não é essa uma barra de torcer igual outras são ambaias então o que que acontece aqui ó o que que acontece o risoma ele cresce um pouquinho aqui aí que é talvez um centímetro ou dois dependo de que se plantar ela e sai uma folha depois ele tem que crescer alongar mais uns dois centímetros para sair outra folha aí depois ele tem que alongar mais uns dois centímetros para sair outra folha muitas vezes ele não tá saindo folha por causa que tá dormindo né não tá desenvolvendo ele tá dormindo ali tá dormindo não tá saindo uma folha então acontece isso ela entra numa dormência aí né e não sai o risou não não tá saindo folha porque o risoma não tá crescendo ele tá paralisado aí muitas vezes né a pode demorar um pouco porque muitas vezes essa mambaia ela tá recuperando a sua força primeiro sua energia para depois tá saindo as suas folhas e crescendo o risoma ali tá enraizando mais igual que se for muda nova você tá plantando então ela tá ali se recuperando primeiro ficando forte para depois se quer continuar crescendo saindo folha bom eu tenho esse vaso meu aqui ó tem dois meses né que eu tirei muda dele que eu tirei aqui eu fiz um vídeo aí né que eu tirei várias muda dele porque já tinha enchido o vaso todo aqui tem dois meses dois meses não saiu nem uma folha não saiu nem uma folha tem dois meses não saiu nem uma folha então mas por quê agora ela tá higienizando quer dizer aqui ó as folhas né as folhas aqui tá tudo sendo mantendo as folhas vivas que tá aqui mantendo as viva e crescendo raiz enraizando na hora que ela enraizar e o risoma vai o resumo começa a crescer aí as folhas vai disparar ali tá e também nisso você pode também aqui ó tá adubando sua salambalha né já fiz vários vídeos aí da adubação aí você também adubando para ajudar ela a ter mais força ali para desenvolver aí tá bom adubando ela eu uso aqui o adubo evitaprã né que eu uso é líquido é líquido ele aqui ó é uma tampinha dessa para cada litro de água tá logo chegando sua casa aí que você comprar seu vitaprã samambaias aí né ele via foliar e também para você colocar no substrato aí da sua samambaia aí você faz o seguinte você chegar aí seu se comprar aí ou na internet ou em alguma casa aí de que vende nesse produto né agrícola aí pronto agrícola casa e ração aí você vai ver aqui ó moto de usar a lei o modo de usar que tá certinho aqui ó quantos dias você deve colocar vou adiantar para você aqui ó esse daqui é a cada 20 dias e é 100 ml para vaso de cuia 21 tá e 21 ali ó você pode tá misturando a água um adubo fácil de usar a cada 20 dias você pode tá usando tá ajudando a sua samambaia desenvolvei e também desculpa pela tosse e também você pode né aí que a sua samambaia ver o local também que ela está aí né o local que ela está que é um local apropriado para sua samambaia porque a samambaia gente ela fica na natureza ela fica nas matas né nas matas aí tá as matas são sempre matas fechadas e sempre ela dá um lugar úmido barranco lugar que bate sombra e úmido que elas são locais delas então mas só que é lugar que ela está tem bastante claridade não é aquele lugar escuro lugar escuro não tem samambaia então é um lugar bastante então ela tem bastante claridade pode receber só filtrados né é bom você como eu tenho uma varanda minha aqui ó tá não é um lugar totalmente indicado para elas vão tá mas aqui também a varanda aqui ó tem bastante claridade bate os raios solares aqui mas não durante o dia todo tá não durante o dia todo na parte da tarde que bate esses raios solares você deve tá vendo até a sombra do sol atrás aí né então bate aqui nelas então aqui ela se deu melhor aqui aí Carlos a minha samambaia você tá na sombra não bate nenhum raios solares dela não coloca direto no sol porque não colocar direto no sol não coloque vai queimar as folhas delas não vai queimar então você tem que fazer uma pré-adaptação aos poucos você vai chegando ela aí né vai chegando ela aí no sol aí para ela tá pegando mais raios solares mais claridade que muitas vezes você pôr no lugar aqui como você sabe que o seu samambaia tá pedindo claridade pode mesmo esse vaso meio aqui ó as folhas tá saindo só para esse lado aqui ó tá vendo aqui então é o lado que tem a claridade se eu tivesse claridade do outro lado de cá do vaso ia sair do lado de cá também mas como a claridade estava na frente então ela vai só procurar a claridade e também outra coisa que você pode notar que a sua samambaia tá precisando de claridade é quando essas folhas aqui ó as folhas vão crescer mais vão ficar mais pequenas não vai abrir igual essa aqui ó tá vendo que folha grande foi a larga ela não vai ficar com essas folhas larga não vai ficar com folhas larga ela não vai ficar com folhas largas e vai ficar pequena e comprida tá aí é sinal que a sua samambaia também está precisando de claridade tá bom então é porque a sua samambaia não está saindo folha então você pode notar esses detalhes que eu tô falando para vocês aqui né para ver que tem alguma coisa aí que encaixe aí na sua samambaia tá bom e no mais agradeço a todos vocês por assistir meus vídeos aí tá bom então que o velho mate muito obrigado a todos vocês por assistir meus vídeos direto daqui da região metropolitana de belo horizonte minas gerais este é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo